Seja bem-vindo a nossa aula de número 18, em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 21, página 15 do caderno do aluno, volume 3 do segundo ano do ensino médio. Essa atividade foi passada como lição de casa na última aula. Então, para você que assistiu a última aula e tentou fazer essa atividade 21, a aula de hoje vai ser mais como uma correção para você. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, a partir de um conjunto de 15 bolas iguais, a não ser pela cor, 8 são brancas, 4 pretas e 3 amarelas, serão formados grupos de 3 bolas. De quantas maneiras diferentes poderão ser formados esses grupos, se não são desejáveis grupos que contenham bolas de uma única cor? Então, por exemplo, eu não quero grupos em que eu tenho bolas só brancas, bolas só pretas ou bolas só amarelas, certo? Então, esses grupos têm que ser retirados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar quantos bloquinhos a gente vai ter. Como ele falou que são grupos de 3 bolas, então eu vou ter 3 bloquinhos. Eu acho que aqui não vai ter espaço suficiente, mas vamos tentar fazer aqui. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a quantidade de grupos das bolas brancas. Então, só quantas bolas brancas são? 8. Então, vamos lá. O que é que vai ser grupos de bolas de uma única cor? Então, 8, 7 e 6. Vou fazer essa combinação, lembrando que a gente tem que tirar a repetição. A repetição é o que? É o total de blocos fatorial. Dessa forma, fica mais fácil a gente entender. A gente já viu em amas anteriores que o fatorial de 3, ou 3 fatorial, é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, aqui vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, sobre 6. Esse 6 de cima vai embora com esse 6 de baixo. Ficou apenas 8 vezes 7, que vai ser igual a 56. Então, o total de grupos de bolas brancas é 56. Então, bolas de uma única cor. Então, esse aqui, eu tenho 56 grupos de bolas brancas. Certo? Agora, eu vou fazer o de bolas pretas. Vou tentar fazer aqui do lado. A gente não tem espaço suficiente. Vai ficar meio bagunçado. Mas aí, a gente vai fazendo devagar, quase parando. Passa a passa, você não vai se perder. Então, bolas pretas. A gente vai usar a mesma ideia. É 4, é 3 e é 2. Então, eu faço isso dividido pelo fatorial de 3. Então, 4 vezes 3, vezes 2, dividido pelo fatorial de 3. A gente sabe o quê? Que o fatorial de 3 é quem? É 3 vezes 2, vezes 1. Então, eu vou escrever aqui. 4 vezes 3, vezes 2. Sobre. 3 vezes 2, vezes 1. Esse 1 aqui, para a gente, não vai interferir. Então, a gente pode descartar esse cara. Posso cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. E o 3 de cima com o 3 de baixo. E o resultado é apenas 4. Certo? Então, eu tenho 4 grupos de bolas pretas. Certo? E agora, eu vou fazer a mesma coisa com as bolas amarelas. Então, vou tentar fazer aqui do lado. Então, são 3 bolas amarelas. Então, é 3, 2 e 1. Isso daqui, dividido. Isso daqui a gente já viu anteriormente. É como se fosse 3 fatorial. Então, 3, 2 e 1 é 3 fatorial. A gente já viu isso. Certo? Eu vou escrever como 3 fatorial aqui. Por causa do espaço. E aqui embaixo é dividido por 3 fatorial. Então, o resultado do 3 fatorial. Dividido pelo resultado do 3 fatorial. Vai ser igual a 1. Então, eu tenho apenas um grupo. De bolas amarelas. Certo? Bem. E agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente já... Eu vou até destacar isso aqui. Para que a gente faça uma marcação para destacar. Beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai, então, calcular. A quantidade total de grupos de 15 bolas. Com as 15 bolas. Então, são grupos formados por 3 bolas. Certo? Então, eu... Mas só que eu tenho 15 bolas no total. Então, vai ser 15... 14 e 13. Porque na primeira, eu tenho 15 opções. Que eu posso escolher uma. Foi escolhido uma. Vai sobrar no segundo 14. Foi escolhido outra. Vai sobrar no último bloco 13. Então, eu faço a combinação disso. Lembrando que eu tenho que tirar a repetição. Então, é 15 vezes 14 vezes 13. Dividido pelo 3 fatorial. A gente já sabe que 3 fatorial é 6. Então, vamos fazer. Quando você faz essa conta toda aqui, ó. Você vai achar aqui... É... 2.730 Dividido pelo 3 fatorial, que é 6. Isso vai ser igual a 455. Então, se eu não fiz nada errado. Se eu não errei nada na conta. O resultado é 455. Grupos. Só que tem um problema. Dentro... Dentro desses 455 grupos aqui, tem polas da mesma cor. E o que ele quer? Ele quer que não seja formado grupos com polas da mesma cor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já calculei aqui, ó. A quantidade de grupos de polas da mesma cor. No caso de brancas é 56. No caso de pretas é 4. E no caso das amarelas é 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, então, o total de grupos da mesma cor. De polas da mesma cor. Então, 56 mais 4 vai dar 60. 60 mais 1 vai dar 61. Então, eu vou fazer 455 menos 61. De onde está vindo esse 61? Da soma dos grupos de bolas da mesma cor. Então, eu tenho 56 grupos de bolas brancas, que é a mesma cor. Depois, 4 grupos de bolas pretas e 1 grupo de bolas amarelas. Então, quando eu somo 1 com mais 4, dá 5. 5 com mais 56 vai dar 61. E eu faço, então, 455 menos 61. E isso vai ser igual a 394. Então, eu vou ter 394 grupos, certo? Em que eu não vou ter grupos de bolas de uma única cor, certo? Bem, então, essa foi a atividade 21. Na próxima aula, a gente vai fazer a explicação e resolução da atividade 22. Certo? Essa atividade 22, eu vou fazer a explicação para que você seja capaz de desenvolver essa atividade como inscrição de casa aí. Então, vamos lá. E o seguinte. Na classe de Luísa e Roberta, estudam, contando com elas, 34 alunos. De quantas maneiras diferentes podem ser formados grupos de trabalho de 4 alunos se Roberta e Luísa não podem participar juntas de um mesmo grupo? Ora, esse daqui é bem simples. Também a gente pode utilizar estratégias que a gente já utilizou anteriormente. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. determinar quantos bloquinhos você vai ter. Se ele está falando que vai ser grupos de 4 alunos, então, quantos blocos vai ser, certo? Outra coisa que você precisa fazer. Então, você precisa determinar o total de combinações. Então, sem restrição nenhuma. Qual é o total de grupos que podem ser formados? Lembrando que você tem que tirar a repetição. Por quê? Por que a gente está falando de grupo? Porque o aluno A, B, C e D é o mesmo grupo do aluno B, C e D, A. Certo? Então, a gente precisa tirar a repetição. E a repetição é o que? Você vai pegar o resultado e dividir pela quantidade de blocos fatorial. Certo? Como a gente já viu anteriormente. Então, o primeiro passo que você vai fazer é isso. Determinar a quantidade de blocos. Calcular a quantidade de grupos que podem ser formados sem repetição, né? E depois, você vai fazer o seguinte. Você vai calcular todas as combinações em que Luísa e Roberta aparecem juntas. Depois, você vai tirar isso do total. E assim, você vai obter a resposta. Porque o que ele quer é grupos em que Roberta e Luísa não podem aparecer juntas. Certo? Se ficou com alguma dúvida, pode nos comentários. Por hoje, eu fico por aqui. E foi.